Levantei da minha cama Muito manso e marchador Fui fazer uma viagem Que meu destino mandou Encontrei com dois amigos E na estrada me parou Me contaram uma passagem Que meu peito soluçou Eu não quis acreditar E até por Deus me jurou Diz que a minha garça branca Bateu asa e a voo Eu virei o meu cavalo Ligeiro que nem um vapor E segui logo no rasgo O lugar que a garça passou Foi entrando no ranchinho Aonde a garça posou E também perdeu a vida Na mão daquele traidor Mas vindo eu cheguei a tempo Ai, pois de mim não escapou Quem matou a garça branca Ai, pois a vida também pagou Puxei o meu parabelo Puxei o meu parabelo Puxei o meu parabelo Sem o amor Sem o amor da garça branca E pra mim o mundo se acabou O mundo se acabou Puxei o meu parabelo Puxei o meu parabelo